Música Guardando o desafio, vamos jogar Como é que está o som? Começou Está saindo som por algum motivo Abertura do bispo, variante simétrica Tem dama G4 no quarto lance Tem dama G4 G6, tende a enfraquecer a defesa Com o bispo fora de G7 Mas ainda assim não é tão claro Música E aí 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 Obrigado. Obrigado. Vamos tentar dar uma enfraquecida aqui. Obrigado. Rb8, Rb1. Vamos tentar algumas coisas aqui. Talvez queira avançar. Vou avançar este talvez. Ah, entendi, entendi, entendi. Acho que agora sim. Isso. Opa! Isso. E aí Tomou aqui o tomo de cavalo, né? Não. Tomou aqui. Tomou aqui, né? Tomou aqui o tomo de cavalo, né? Ah, ok. Tomou aqui. Tomou aqui. Tomou aqui o tomo de cavalo, né? Tomou aqui. 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 Obrigado. A dama do adversário controla bem as casas no centro, limitando totalmente a minha dama. Obrigado. Um final de damas de cores opostas. 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 A dama está completamente em Zug, sem casa nenhuma. Um final de damas de cores. Um final de damas de cores opostas. 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 Valeu!